Opa, e aí meu amigo, meu amiga, tudo beleza? Aquilo é o vídeo trazendo mais um vídeo E hoje, de volta aqui em mais um episódio da nossa série de Terraria A Terra dos Heróis Ei, que bonito, né? E hoje eu tô começando que nem Tarzan do Cipoc, né? Mas, bom, hoje estamos aqui de volta em mais um episódio da nossa série bonita Eu ainda tô preparando aqui as coisas aqui, né? Pra gente chegar na segunda parte da nossa construção lá no Bioma de Neve Mas enquanto a gente não chega lá nessa parte aqui, né? Quero aproveitar rapidinho pra poder pescar mais uma vez aqui e colocar as coisas em dia nisso Eu sei que tá demorando um pouquinho aí, mas calma aí que já já a gente já chega de novo E a gente continua a construção lá, cegado lá Não é preguiça minha não, viu? É que o negócio tá grande, cara, eu não tô brincando Mas então, então, né? Vamos voltar aqui pra casa aqui, né? E vamos preparar as coisas aqui que hoje a gente vai tirar o dia E vamos pescar mais um pouquinho aqui, né? Tô meio nervoso aqui de estar construindo, então vamos pescar lá E aí, né? Beleza, vamos lá então, vamos ver o que o pescador quer aqui, né? O ruim que eu enrolei um pouco, já tá passando a noite Quer dizer, da noite não, nem do meio-dia Aí, vamos lá, né? É uma baleia, é um golfinho, não é um peixe-pinguim Tá, é um peixe-pinguim que é capturado na tundra Pior que no Bioma de Neve não vai dar Porque agora que eu planifiquei o lugar e tudo lá Eu não tenho poça d'água pra pescar também Bom, deixa eu dormir esse dia aqui, né? Vamos adiantando até pegar de alguma outra coisa Porque aí eu posso fazer sossegado Aí, beleza, mais um dia Vamos lá de novo Agora vamos ver o que ele vai querer dessa vez Capturado no submundo e nas cavernas Peixe-aranho? Ok, né? Deixa eu chegar aqui, que aqui tem uma lagoinha das boas Que eu acho que aqui deve dar pra pescar sossegado No caso, só tem que ficar esperto aqui com a bicharada aqui por perto, né? Porque senão não dá Eu vou quebrar aqui o resto dessas casinhas que ficaram aqui, né? Pra poder estender um pouquinho mais a parte de baixo aqui Nem contar mais como um lago também E se eu tiver sossego pra pescar também, né? Depois, porque aí, ó Acabei de chegar, né? Ó o bicharada que tormenta Olha o cês, tem um bicho que morde, né? Um bicho que morde um bicho Aí, né? Beleza, aqui já tem então um ranchinho aqui Um rancho Algum lugar que eu fiz aqui pra poder pescar, né? Nossa, hoje eu tô confuso, que é uma beleza Eu já aproveitei também lá, né? Peguei lá naqueles baús lá da casinha do oceano lá na praia Que eu tinha deixado lá, né? Peguei as iscas que eu tava usando já antes Da outra vez que eu pesquei, também as poções Então já vamos tomar isso aqui de uma vez Vamos ver se sai alguma coisa Não, você fica Esse bicho é muito chato, sai daí Ah, como é difícil a vida do pescador Literalmente Aí, peguei o peixe da quest Beleza Foi rápido até, né? Eu vou aproveitar, vou tentar pegar mais de um Aquele esquema que nem que eu tinha falado lá, né? Que vai que eu consigo É, não tá vindo muito mesmo, não Eu já tô gastando bastante as iscas Vou deixar quieto, né? Vamos voltar lá que eu já entrego pra aí Tô sendo errado Aqui, criança Olha só o peixinho O que que eu ganhei aqui, né? Isca do viajão Isca do... Nossa Isca do viajante E anzol para peixes Alcança mais que o meu de topaz aqui, né? Tá, eu vou guardar aqui uns peixes que eu peguei aqui, né? Guardar um pouco da bagunça E vamos ver o que que sai do caixote aqui Botas de barbatana E minério de cobre E vamos lá Vamos adiantar o dia mais uma vez Dormir de novo Aê Beleza Vamos lá de novo O que que você quer dessa vez? Ué Mais um Aí, ó Peixe-aranha Se eu tivesse achado dois, né? Já tava resolvido É verdade Aí, beleza Não Ai, meu Deus do céu Eu acabei de chegar pra pescar Não, peraí Não posso nem perder a oportunidade também, não, né? Peraí, deixa eu dar um jeito nela aqui Antes que assume ou que me cause encrenca Mas tá bom, né? Perigo que passou Tomar poção de novo Tem mais um detector de metal E vamos lá, né? Vai lá Peixe-aranha 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 Ah Não É, agora eu não acho o peixe mais E o que que tá acontecendo aqui? A convenção do esqueleto? Porque tem um tanto que ensino de mim, né? Aí Aí, peguei o peixe-aranha Tá Então tá, criança Seu peixe repetido aqui, ó Só pra você O que que eu ganhei aqui? Poção do caixote E um ouro Vamos lá Do caixote o que que sai? Sai Ué Ah, que susto Eu achei que tinha saído um porquinho do caixote Ah, não, né? Saiu whisky de precipiantes E... É, o minério de estanho E vamos lá Vamos dormir mais uma vez Mais um dia que se inicia Vamos lá Ah, isso aqui é no bioma de neve também, né? Tandre das superfícies Não vai dar Eu não tenho lugar pra pescar lá ainda Ei, vamos dormir de novo Vamos lá De novo Espero que seja um peixe que eu possa agora Em lagos celestes Tá No céu, né? Peixe nuvem Ei, que bonito Ih, pior que a verdade Eu não cheguei nem a explorar no meu mapa Pra ver se tem ele flutuante ainda Nossa, é mesmo, é Inclusive era uma coisa que eu ia pra me fazer Aí, ó Deixa eu ver Eu tenho poção da gravidade de sobra, né? Tenho cinco aqui, então Vamos lá, né? Vamos brincar com a gravidade aqui, né? Se bem que isso não vai dar muito certo Que eu já tô vendo Mas, vamos lá, né? Hum, pior que essa aqui ainda é da casinha normal Vou ver aqui só pra pegar o que tem aqui dentro aqui Oi Tem a fúria das estrelas também Legal Tem que ser aquela cheia d'água Que aquela aqui é própria pesca Mas, por enquanto, o que eu vou fazer É só pegar os bauques, né? Aê, achei Vamos ignorar esses slimes que tiver aqui embaixo Que daqui eu acho que eles não me acertam A do caixote eu não vou colocar aqui ainda não, né? Acho que eu consegui lá ter pescando antes Porque eu acho que não vou precisar pra isso Vamos tentar pegar só o peixe da quest por enquanto Depois eu pego uns caixotes Ah, não Não É, não deu certo não, né? Não deu nem pouquinho certo Nem pouquinho E você sabe o que você ia azarar na pesca Quando você pega um tom de roboado, viu? Ah, então tá, né, terrário? Então tá, né, meu filho? Mas, vamos lá O que que sai desse caixote aqui? Barba ruiva Legal, né? Guardar a barba aqui Poção de cura Poção de espéólogo Bom Valeu Bom veio de madeira O que que não é tira? É, então tá, né? E aí, qual é a boa de hoje? Capturado na tandra Ah, de novo? Eu não posso pegar pescado nada no biome de neve O biome de neve não tem lugar pra pescar ainda Ai, ai Ok, por favor, não me trola de novo não Capturado no deserto Peixe Esse cara velho Esse aí é das antigas, hein? Esse cara é velho Vamos ver, né? Será que consegue pescar no deserto? Ai? Ah, não! Eu já tô com o tempo um pouquinho corrido Pra poder ficar gravando e tal O jogo ainda me faz essas trollagens Aí, bom Pelo menos veio agora, né? Vamos lá Vamos pescar mais um pouquinho Pra ver o que que não é tira no deserto É, minhas iscas já estão indo embora Então é melhor deixar, né? Aí, ó Sua missão aqui, né? E o que que eu ganhei? Ganhei o que? Ouro e... Alguma coisa aqui que eu não vi, né? Agora aqui que sai dos caixotes Vamos ver É Isso que eu ia em minério Novo Vamos lá, vamos lá Peixe pra nós Peixe pra nós O que que isso aqui é hoje? Capturado em lagos celestes De novo Peixe anjo Será que esse aqui eu vou dar sorte dessa vez? O único ruim também, né? Que agora eu guardei a poção lá E o lugar fica em cima da corrupção aqui, né? Ok, né? Vamos lá Mais uma vez Pegar aqui a poção Dessa vez eu pôo do cachote aqui também E vamos ver o que que sai, né? Pelo menos esse tem que sair agora É... Não rolou não, né? Fiquei até escurecer bastante mesmo Mas infelizmente não foi Então tá, né? Pelo menos eu consegui aqui uns 5 cachorros de ferro e 12 de madeira Vamos abrir isso aqui tudo aqui, ó E o de ferro, o que que sai? Opa Saiu um molho tárturo também, né? Infelizmente, né? Não peixe que é bom pra nós, nada Peixe que é bom, nada Literalmente, né? Bom, mas é isso aí, né? Nosso vídeo ficando por aqui Eu espero que você tenha curtido esse episódio de hoje Da nossa série de Terraria A Terra dos Heróis E bom, comecei o vídeo que tem Tarzan Então vou terminar que nem Tarzan aqui mesmo aqui, né? Pelo visto, eu não dei muita sorte na pesca, infelizmente, né? Bom, vamos indo por aqui, né? E aproveitando aqui Se você curtiu essa série aqui, né? Quiser acompanhar os episódios dela E também quiser conhecer a minha série aqui no Stardew Valley Então basta você se inscrever Que toda terça-feira tem os vídeos seguindo a tabelinha Que tá aqui embaixo pra você E assim como tá na tabela aí, né? Na primeira terça de Terraria Que no caso é a nossa série bonita aqui Depois na outra período de Jogos de Verso Eu tô gravando lá o Stardew Valley Além de que nas quintas-feiras, né? Sempre que possível Eu tô postando aqui vídeos extras sobre os jogos Como tutoriais, montagens, edições e coisas do tipo assim Aproveita também, né? Compartilha o vídeo com os amigos aí Manda pra aquele amigo lá que curte o Terraria Que eu tenho certeza que ele vai gostar bastante também E assim também, né? Você também me ajuda aqui a crescer meu projeto E continuar fazendo esse negócio aqui, né? Vamos ver se até o fim desse ano aqui, né? Eu consigo chegar a 10k de pessoas nesse canal bonito Espero que sim E se você também quiser Também tem meu servidor do Discord aqui pro canal também, né? Se você quiser fazer parte do meu servidor Passe a atenção com o vídeo na descrição E entrar cegadinho bem de boas Só não precisa de ler as regras depois de entrar, né? Porque claro, o servidor tem regras Bom, mas é isso aí, né? Eu vou indo por aqui Falou, tchau, até o próximo vídeo E eu tô te esperando lá, né? Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto